Em O Cravo e a Rosa, Adriana Esteves fez a personagem Catarina. Quando gravou a novela, ela estava completando 31 anos. Em 2021, faz 52. Atualmente, está no elenco de Amor de Mãe, interpretando a personagem Thelma. Veja também neste vídeo como estão outros atores da novela O Cravo e a Rosa. Diga nos comentários qual personagem você mais gosta. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eduardo Moscoviz interpretou Petrúquio. Na época, ele estava com 32 anos e faz 53 em 2021. Seu trabalho mais recente foi no filme Pai em Dobro, lançado no início de 2021 e disponível no Netflix. Rodrigo Faro fez o personagem Heitor. Na época, ele estava fazendo 27 anos e agora completa 48. Desde 2008, ele é apresentador na TV Record. Leandra Leal interpretou Bianca. Na época, ela estava completando 18 anos e agora, em 2021, ela faz 39. Atualmente, Leandra está no elenco da série Aruanas, disponível no Globoplay. Ângelo Antônio interpretou o professor Edmundo. Na época, com 36 anos. Agora, em 2021, ele faz 57. Seu trabalho mais recente foi na segunda temporada da série Segunda Chamada, que deve ser lançada em breve. Maria Padilha fez a personagem Dinorah. Na época, ela tinha 40 anos e agora, em 2021, ela faz 61. Em novelas, seu trabalho mais recente foi em A Regra do Jogo, em 2015. Neila Torraca interpretou Cornélio, aos 56 anos, na época. Agora, em 2021, o ator completa 77 anos de idade. Seu trabalho mais recente foi na série Cine Hollywood. Drica Moraes fez a personagem Marcela. Na época das gravações, a atriz tinha 31 anos e completa 52 em 2021. Seu trabalho mais recente foi em 2020, na série Amor e Sorte. Luiz Melo interpretou o personagem Batista. Quando gravou a novela, o ator estava completando 53 anos. Já em 2021, ele faz 74. Seu trabalho mais recente foi na novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017. Mas também está no elenco de Nos Tempos do Imperador. Novela que estreia em breve na Globo. Sueli Franco interpretou Mimosa. Na época em que fez a personagem, Sueli tinha 61 anos. Em 2021, a atriz vai fazer 82. Seu trabalho mais recente foi na novela A Dona do Pedaço, em 2019. Pedro Paulo Rangel interpretou Calixto. Quando fez o personagem, o ator tinha 52 anos. E agora completa 73. Seu trabalho mais recente foi na série Prata de Casa, exibida em 2017 no canal Fox Brasil. Tássia Camargo interpretou a personagem Joana. Na época, ela tinha 39 anos. E agora tem 60 anos. Hoje, ela mora em Lisboa. Seu último trabalho foi na novela Valor da Vida, produzida em 2018 pela TVI, em Portugal. Vanessa Gerbelli fez a personagem Lindinha. Naquele ano, a atriz estava com 27 anos. E neste ano, ela faz 48. O trabalho mais recente de Vanessa Gerbelli foi em 2019 na série A Divisão, disponível no Globoplay. Ana Lúcia Torre deu vida à personagem Neca. No ano das gravações da novela, a atriz tinha 55 anos. Em 2021, Ana Lúcia Torre faz 76 anos. Seu trabalho mais recente foi uma participação na novela Bom Sucesso, em 2019. Tal Maturgo Ferreira interpretou o Januário, em O Cravo e a Rosa. Na época das gravações, ele tinha 44 anos. E agora, em 2021, ele tem 65. Seu trabalho mais recente foi em 2019, na série Ilha de Ferro, disponível no Globoplay. Carlos Vereza interpretou o vilão Joaquim. Na época, o ator tinha 61 anos. E agora tem 82. Seu trabalho mais recente foi em 2018, na série Sob Pressão. Eva Tudor fez a personagem Josefa. Na época das gravações, ela estava completando 81 anos. E faleceu em 10 de dezembro de 2017, aos 98. Vítima de pneumonia. Seu último trabalho foi na novela Salve Jorge, em 2012. Bia Nunes fez a personagem Dalva. Na época, ela estava com 42 anos. E completa 63 em 2021. Ela está afastada da TV desde 2014, quando atuou na série Sexo e as Negas. Miriam Freeland interpretou Kandorka. Quando fez a personagem, Miriam estava completando 22 anos. Em 2021, ela faz 43. Seu trabalho mais recente foi uma participação em Malhação, em 2018. Murilo Rosa interpretou Celso. Na época, o ator estava com 30 anos. E agora, em 2021, ele faz 51. Ele está no elenco de Salve-se Quem Puder, novela que estreou em 2020 e que teve a exibição e gravações suspensas devido à pandemia do coronavírus, voltando ao ar em março de 2021. João Vitti fez o jornalista Serafim. O ator, na época de O Cravo e a Rosa, tinha 33 anos. E faz 54 em 2021. Seu trabalho mais recente foi na série Detetives do Prédio Azul, exibida no Canal Clube, em 2020. Carla Daniel interpretou a personagem Lourdes. Naquele ano das gravações, Carla tinha 35 anos. E completa 56 neste ano. Seu trabalho mais recente foi em 2018, fazendo uma participação na série Brasil a Bordo. Carlos Evelyn interpretou o Mudinho. Quando fez o personagem, o ator tinha 30 anos. E completa 51 anos em 2021. Afastada do meio artístico, hoje Carlos Evelyn trabalha no ramo financeiro. Seu último trabalho como ator foi em 2008, na série Opa e O, exibida na Globo. Virgínia Cavendish interpretou Bárbara. Na época, ela estava completando 30 anos. E faz 51 em 2021. Ela está no elenco de Gênesis, atual novela da Record. Del Garcês fez o personagem Ezequiel. Na época, o ator tinha 33 anos. E faz 54 neste ano. Seu trabalho mais recente foi uma participação na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Rejane Arruda fez a personagem Kiki. Na época, a atriz tinha 29 anos. E atualmente, tem 50. Hoje, ela trabalha no teatro e no cinema. Recentemente, Rejane Arruda participou do filme O Mistério das Almas Perdidas, lançado em 2020. Luiz Antônio do Nascimento fez o personagem Buscapé. Na época em que gravou a novela, o ator estava completando 14 anos. Ele faz 35 em 2021. Atualmente, ele tem uma escola de teatro no Rio de Janeiro. Seu trabalho mais recente foi uma participação no filme Fala Sério Mãe, em 2017. Thaís Miller interpretou Fátima. Na época das gravações, ela completou 8 anos de idade. E agora, vai fazer 29. Ela está no elenco de Gênesis, atual novela da Record. João Capelli fez o personagem Jorginho. Na época, o ator estava completando 12 anos. E agora, faz 33 em 2021. Ele fez outras participações na TV, mas hoje em dia, exerce, na maior parte, a função de dublador. Júlio Levi fez o personagem Cosme. Na época, ele tinha 38 anos. E agora, tem 59. Ele está no elenco de Gênesis, atual novela da Record. Bernadette Lysio interpretou Berenice. Quando gravou a novela, ela tinha 37 anos. E agora, faz 58 em 2021. Seu trabalho mais recente, foi uma participação na novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017. Cláudio Corrêa e Castro interpretou Normando Castor. Na época da novela, ele tinha 72 anos. O ator morreu em 16 de agosto de 2005, aos 77. Vítima de falência múltipla de órgãos. Além disso, Cláudio também sofria de diabetes e hipertensão. Seu último trabalho, foi uma participação que fez na novela Senhora do Destino, em 2004. Paulo Hesse fez o delegado Sansão Farias. Na época, o ator tinha 58 anos. E agora, completa 79 em 2021. Ele está assumido da TV desde 2008, quando participou da novela Água na Boca, na Band. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho